A área produção de aves domésticas e suas principais doenças foi planejada com base na rotina da avicultura e apresenta em suas aulas cada etapa da produção e dos cuidados necessários. Tudo isso mostrado na prática para que o médico veterinário possa ver a realidade vivida pelo avicultor. Vejamos agora uma máquina classificadora e a embalagem de ovos. Esta é a máquina classificadora de ovos. Podemos observar que o processo se inicia com o apanhar dos ovos com esse equipamento que permite a captura de vários ovos de uma única vez. Mais à frente, vemos que os ovos passam por uma primeira sessão de escovação. Mais adiante, eles entram numa câmara escura que permite ver a qualidade interna do ovo, o famoso ovoscópio. A seguir, os ovos vão direcionados a uma esteira que vai, de acordo com o peso de cada ovo, direcionar a uma saída diferente. A partir deste aprendizado, o médico veterinário será capaz de auxiliar nas particularidades relacionadas tanto ao manejo diário da produção, quanto na prevenção e controle de doenças. As aulas são ministradas pelo professor Dr. Marcelo Dias, médico veterinário, mestre em agroquímica e doutor em zootecnia, com ênfase em avicultura, pela UFV. Obrigado.